Esquinalo aqui pela ponta direita, ataque do Canaã, que vence para cá de um teto a zero aqui, na Arena Pituaçu, Bahia Brasil, toca a bola aqui para quem? Para o 9, traz a bola aqui, ainda para o senhor do Canaã, de branco, recupera os oito, do Rubenegro, do Leão da Barra aqui, na Arena Pituaçu, cidade de Pituassu, cidade de Sauró, pela Barroca da América, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, a semana do ataque do Vitória ali, invadiu ali, pode pintar o gol de empate, chegou ali não, toca na bola, arremessa a bola lá para escapar da ponta direita, pressão do Leãozinho, Rubenegro, aqui na Arena Pituaçu, aqui, cidade de aço, no aquecimento, também, sub-15 lá embaixo, também no aquecimento, lá no gol do fundo, desvestiário, tudo isso aqui na Arena Pituaçu, na cidade de Salvador, pela Barroca das Américas, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amarelo, estamos aqui, na caravana da vitória da alegria, para o futebol de base aqui, do estado da Bahia, com certeza, 96 equipes, fase de classificatória regional, selecionou, as 40, está filtrando, só tem 4, os melhores até o momento, e o Canaã, surpreendendo, pelo Pacadinho, 1-2-0, mas o jogo não acabou, a vitória pode empatar, partir para os tempos, final de partida, a vitória do Canaã, classificado para as finais, da Copa Todes Junos 2022, acompanha essa festa aqui do Canaã, a festa do Canaã, finalista, da 10ª e 2ª Copa Todes Junos 2022, esperando agora para cá, de Bahia, 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 Sub-15, Bahia, Sub-14, vitória, vitória, surpreendente, ao time do Canaã, canaã 1-0 aqui, a festa do time do Canaã, surpreendentemente, Canaã 1-0, finalista, espere no Bahia, primeiro-para-de-Baria, que a bola é, Canaã finalista, Ei, garotinho, a festa do canal aqui, finalista da Arena Pinto Azul. A festa do canal aqui na Arena Pinto Azul, artista da Arena Pinto Azul. A festa do canal aqui na Arena Pinto Azul, artista da Arena Pinto Azul. Se você quiser saber o nome da Arena Pinto Azul, artista da Arena Pinto Azul. É, Canotinho, finalista agora, né? Segundo final, surpreendente a vitória, né? O time vem bem, né? Agora espera aí o sub-15, o sub-14, né? Espera o sub-15 e o sub-14 do Bahia, né? Vamos sim, estou preparado. Qual é o seu nome? Fernando. Muita dificuldade para chegar aqui, né? Muita dificuldade, extensiva a Copa, né? Começou com 96 times, depois voltou para 40. Uma vitória bonita, né? E a sua mensagem bagulhada do Canaã? Eu pedi para a minha mãe. O que é o nome dela? Meu papai. Que cidade ela é, município? Senhor. Que município dela, sua mãe, nasceu? Minha mãe, a Irânia. É? A Irânia. A Irânia? Na Bahia, né? É. A Ceilândia? Oi? Ceilândia? Oi? Ceilândia, né? É. Brasília, né? A Irânia. Ah, Irânia. E a cidade que ela nasceu? BH. Ceará, né? BH. A BH, Belo Horizonte, terra boa lá. Aí vai ter minha imagem, chega lá no YouTube. Chiquitinha é maravilhoso YouTube. Tem um blog, tá com 3.600 por dia. Tem mais de 2.804.000, todo mundo. Tá bombando aí. Aí, garotinho. Vamos, porra! Aí, Canaã na cabeça, né? Foi importante aqui. Tá com a firma, acho que tinha maravilhoso YouTube. Aumentou espetacular, 1 a 0. Chegou junto, tirou o leão, agora pegava o esquadrão. É, agora é pegar lá. Como é o seu nome? André. Você jogou, deu tempo? Cheguei no segundo tempo. Mas, porra, é participar do grupo, né? É. E a sua mensagem para a galera do Canaã, a Irânia. A sua mensagem para a galera do Canaã, a Irânia. E a gente tá na final e voltar com a taça, ser campeão. E que venha o Bahia amanhã, né? É, que venha o Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria. Aqui é a festa do time do Canaã, na pista do Metropolitão. Tem a pontuação da Bahia também, do Brasil. E aí, galerinho. Que venha o Bahia agora. Cheguitinho é maravilhoso YouTube. Que venha o Bahia agora, né? Preparado para essa vitória aí? Levantar esse candeco? A união do time é importante, né? Graças a Deus. Cheguitinho é maravilhoso YouTube, hein? Vamos! Aqui a galera do Canaã, festivo aqui, 1x0 na vitória. Finalista do time do Canaã, que tem uma boa divisão de base. Brigando aí com vitória. E também Bahia, na hegemonia da divisão de base do futebol da Bahia. Com certeza, esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e vive a vida como dia. O próprio Cheguitinho é maravilhoso. Com 2.204.000, todo mundo. Mais de 1.900.000 internacionais. Mais de 3.000 vistas no YouTube. Aqui, acompanhando aqui o time do Canaã. Uma vitória bonita, uma vitória espetacular. E aí, garotinho? Uma vitória bonita, hein? Vai brincar pelo título, pegar os dois Bahia. Hoje se confronta, saiu, né? Importante que a campanha o time mantém, né? Foi bem na Copa do Brasil. O time tá uma divisão de base boa, né? É uma base. É um clube muito grande, com estrutura muito grande. A nível de Bahia, a nível de Bahia e a vitória, né? A gente mostrou o peso da Canaã hoje. Quarta-feira eu tô aqui. Cheguitinho é maravilhoso, tá bombando, né? Todo dia 3.600. Cheguitinho é maravilhoso, vai lá. Tem um link do blog com as fotos. Tchau, sucesso aí. Bom retorno. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas. E viva a vida com a Maria. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí. E aí, Canaã. Canaã na cabeça, espetacular. Chegou junto. Agora pegar o esquadrão de aço, né? Esquadrão de aço. Vamos ver qual dos dois aí. Bahia é Bahia, né? Vai ser Bahia. Sub-15 e o talento sub-14. Boa divisão de base, né? É isso aí. O importante é que o time venha mantendo a boa base, né? É, o importante é a formação, né? O título é consequência aí do trabalho, mas o importante é a garotada jogar, que é isso que é importante. E qual é o sucesso dessa base, esse espetacular assim? Rivalizando com o Bahia e a vitória não é fácil, não. Não é estrutura, né? Treinamento, qualidade de jogador. É, o CT bem estruturado hoje. Acredito que faltando um pouquinho, mas a gente tá ali bem próximo já em qualidade de trabalho, de estrutura de trabalho de Bahia e vitória. Então a consequência é... é o que aconteceu no campo, aconteceu na Copinha, no Sub-20 não tivemos um no Baiano. Eu vi você lá em Mata Sijão. Foi. Tá no YouTube. 80% do profissional que tava, é o Sub-20 que vai jogar a próxima Copinha. Assim, é um trabalho bem feito. E aos poucos a gente tá colhendo os resultados. E também a meta no futuro é pegar a segunda série, a série B, ser campeão e ir pra elite, né? Pra elite. Tem uma base boa, vem crescendo, se preparando. No futuro, sempre é a base, né? E aí a gente tá trabalhando firme e forte aí na base. Como é o seu nome? O Arlen. É treinador? Sou coordenador geral. Dá muito trabalho coordenar isso aí, né? Não é fácil a gente dar em base, não. Muito trabalho coordenar. Somente todas as categorias, né? Profissional e base. Cabelo tá caindo. Mas a experiência aumenta. Experiência aumenta. O Broca Chiquitinha é maravilha. Tem no YouTube, tem o Broca, tá com 2.804.000, todo dia dá 3.600. 1.900.000 internacionais. Americano, 800.000. Alemanha, 220.000. França, 60.000. Mais de volta. Mais de 100 países em todos os continentes. Ah, parabéns. Tudo sem monetização, tudo esforço. Há 42 anos. Paguei 150 reais de táxi pra cá pra cobrir vocês. Só preciso saber o jogo de manhã. Peguei pra poder cobrir, né? Parabéns pelo trabalho. Tem que gostar muito do que faz. Pelo que o senhor relatou. Faz por amor mesmo. Gosta do que faz. Faz por amor. Pai, fui jogador, esse jogador chove. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz uma coisa, ou trabalha naquilo que ama, naquilo que gosta, o sucesso geralmente não é o financeiro, é o prazer que tá trabalhando. E ele vem naturalmente com as etapas, né? Isso é importante. A gente vai construindo devagarzinho e vai dando tudo certo. É só mensagem para a Bahia Esportiva, né? E também para a galera do Canaã, lá em... E... E... Samente em NDC, que é uma terra boa, né? Agora com a irrigação lá, vai crescer muito em NDC, né? Ah... Graças a Deus que acolheu bem o projeto Nova Canaã. E o Canaã também não poderia deixar de dar contribuição, né? A contribuição social lá para toda a população. E um abraço aí para o Bahia Esportiva. Um abraço para o senhor. Fica com Deus. Agora surgirei também o nosso prefeito, que ele está fazendo um trabalho bonito, para poder pegar o estado, capacitar para 5 mil pessoas, para poder quando vier a elige e já dar o estado pronto, né? Ah, sim. Esse passo a passo, que é uma cidade mais de 100 mil habitantes. É, devagarzinho a gente vai construindo, né? É... O futuro nosso é construído, uma arena lá no sertão, né? Uma arena sertão, né? Já estou abrindo até o nome aqui, arena sertão. Uma arena aí para 20 mil pessoas, uma arena bacana, bem moderna. Esse é o nosso futuro. Sucesso, tudo bom, bom retorno. Obrigado, obrigado. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. Vem, garotinho. Hoje é pau-pau, né? Jogão de bola. Pode entrevistar vocês? É falar coisas simples. Depois. Depois eu peguei. Não, pré-jogo não. Felizmente, não tem... Preparador físico. Pré-jogo. 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 Pré-jogo.